Então, vamos lá, dá pra colocar um placeholder aqui, então isso não vai ficar muito estranho, ó, tá? No textar, então fica o nome da aula e aqui a descrição do conteúdo, caso ele exista. É óbvio que eu vou precisar também de um botão, né? Aí não podemos esquecer disso. Esse botão, vou pegar um exemplo desses aqui que eu apaguei. Aqui, ó. Ele vai ser o botão inserir. Inserir aula. Aí de... Aliás, pode ser salvar aula. Pode ser um primary mesmo, sem maiores problemas. Aí você pode escolher se ele vai ficar à esquerda ou à direita. Acho que à direita vai ficar melhor, né? Aqui fica um pouco estranho. Então, aqui vamos colocar uma div com uma line right. Forma mais rápida de fazer isso aqui. Atualizar. E acho que tá bom. Aqui, então, vai vir a listagem, né? Com as aulas na medida que eu for inserindo. Esse listar, ele agora será um AJAX. Nós não fizemos ainda dentro desse exemplo, porque eu uso muito a tabela do... O data tables, né? Que me atende muito bem. Então, dificilmente vocês vão ver eu utilizando um AJAX para listar dados, tá? Mas aqui vai ser interessante. Porque assim que eu inseri uma aula, ele já apresenta aqui, ó. Aí depois eu excluí, né? Até a edição eu não vou colocar, não. Porque se ele inseriu errado, ele simplesmente exclui e insere novamente. Ok? Não acho que não tem necessidade de abrir uma edição aqui dentro para a aula, não. Até mesmo para evitar alguma referência incorreta. Então, eu vou deixar somente a opção da exclusão mesmo e da inserção. E aqui nós poderemos colocar uma outra opção para ver a descrição daquela aula. É. E adicionar arquivos também a ela. Então, isso vai ser interessante aqui para o nosso contexto. Dentro dessa... Dessa listar aula, eu vou colocar aqui... Acho que posso pôr um small. Se eu achar que ficar ruim, depois nós tiramos. E aí eu preciso de ter o AJAX para fazer essa listagem. Para isso, vamos voltar aqui para o painel do professor. Essa opção é a opção de turma. Então, eu vou criar uma pasta chamada turmas. Aqui dentro da pasta chamada turmas, o primeiro arquivo. Listar. Aulas. Ponto. PHP. Beleza. Antes de começar a trabalhar nesse arquivo, nós precisamos chamar esse listar. Eu acredito que eu não tenho nenhum exemplo aqui dentro dessa listagem. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu lembro que eu estou passando, eu vim passando para vocês nos outros módulos. Vou entrar aqui na 68. Os scripts usados. Eu vou até copiar essa pasta para vocês receberem também ela aqui dentro. Que é muito bom para você poder desenvolver depois qualquer outro tipo de projeto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar então o próximo que vai ser o 29. O que é que é o ícones pequenos para ficar mais fácil. Novo. Nós estamos no 27. Vamos aqui para o 28. Ajax para listar dados. Eu não tenho nenhum exemplo desse tipo. Agora, nós temos aqui dentro dos scripts que eu venho criando aqui. Que são rotinas para vocês utilizarem qualquer tipo de sistema. Como eu não tenho exemplo aqui nesse sistema. Eu vou pegar aqui. Acho que no delivery eu devo ter. Aqui. Tem, 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 tem. Então, na opção do carrinho. Provavelmente eu vou ter algum Ajax que liste dados. Deixa eu abrir aqui. Não. Achei aqui um exemplo. Vou pegar esse exemplo e vou colocar lá para nós podemos usar aqui dentro desse arquivo. Pronto. Beleza. E vou explicar, obviamente, para vocês. Assim como eu venho explicando o conteúdo aqui no decorrer das aulas. Então, aqui dentro do turma.php, lá embaixo. Eu vou ter uma verificação que ao ler o documento chama esse Ajax. Esse Ajax vai estar dentro de turmas. E é listar aulas.php. Assim que ele abrir, ele vai então estar mostrando essa opção aqui. Que é o listar aulas.php. Ele vai vir a partir da serialização de um determinado formulário. Ele vai passar dados em HTML. E a minha div. Que vai apresentar os dados que ele vai retornar. Ela se chama listar aulas. E aí ela recebe o resultado. Que estiver aqui sendo devolvido por esse arquivo. Que nós vamos fazer na próxima aula. Lembrando que o nome ali da div. É justamente esse que eu coloquei mesmo. Só que aqui não é class. Eu cometi um erro. Tem que ser id. E aí Tchau. E aí Obrigado.